Vem aqui, vem aqui Vem aqui, esse daqui é o meu amigo Gileno Gileno, Gileno Esse é muito conhecido aqui no nosso povoado Gil É como Marretão É o Marretão Ô Gileno, me fala uma coisa Por que lidera esse nome de Marretão? Rebanho de corno Pega na mão do cavalo do lão Tá tudo bem, graças a Deus De maravilha Você já arrumou uma camisa do peixe assim Bonita igual essa? Eu não digo a você que me senti mal Porque foi mais você Igual quando eu fico perto que eu fico doente Não fique não Porque foi o peixe que tirou você da segunda divisão Pela terça e da vez No último jogo Você deve gratidão pra nós Vamos, vamos Vai fazer o forrozinho? E se for assim, né? Pior ainda Depois, ele? Vai Bacana Escuta Mais tarde eu quero gravar o forrozinho lá Falou? Esse é o Gileno O famoso Marretão Come on Vamos 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 Obrigado.